Achadinho W Plantas. Veja nesse vídeo 3 espécies de suculentas que estão muito baratas para você comprar no site wplantas.com.br com total segurança. Número 1, suculenta a orelha de macaco. Essa suculenta está por apenas 99 centavos no momento que eu estou fazendo esse vídeo. Ela é ideal para quem está iniciando o cultivo de suculentas, muito fácil de cultivar. Número 2, Milky Way. A suculenta Milky Way é uma equeveria bastante apreciada. Não só pelo seu fácil cultivo, mas pela sua beleza. Ela é bastante colorida e tem cores que podem chegar branco, azul e até mesmo rosa. Quando cultivada, com bastante luminosidade. Essa planta está por apenas 2,50 nesse momento com envios para todo o Brasil. Número 3, Crassula espansa fragilis. Também conhecida como caixinhos de anjo, essa planta tem colecionado apreciadores. Apesar de ser uma planta considerada de fácil cultivo, é bastante complicado fazer reprodução dessa planta. E você encontra essa maravilha da natureza por apenas 3,45 nesse momento do vídeo. Então acessa o link na descrição para você ver todas essas ofertas e me segue para mais vídeos como esse.